Se não for pedido mais, onde quer que vás? Portanto, estamos aqui, estou a cantar porque estou muito feliz, porque estamos aqui na Ana Joyce. A banda também vem aqui ao concerto esgotado do Coliseu dos Recursos, da grande Ana Joyce. E vamos fazer algo bonito. Vamos cantar. E ver se as pessoas que estão aqui são mesmo fãs de verdade. Bora, venham. Se não for pedido mais, onde quer que vás? Onde quer que vás? Onde quer que vás? Eu te quero, por você ou não, eu te amo. Pensa! Meu amor Eu acho que é de facto o amor que eu tenho pela música. Não é pela fama, eu não comecei a cantar para ser famosa. Na verdade, eu comecei só a compor. Eu queria ser compositora e fazer coros para outras pessoas. Nunca quis estar à frente dos palcos. Então, é uma paixão que eu tenho por fazer música. A música sai-me com muita facilidade. Às vezes as pessoas perguntam, ah, qual é o teu, como é que é o teu segredo? Se tens algum truque? É uma coisa que me sai de forma espontânea. E eu só tenho que agradecer porque isso é um dom que Deus me deu. E eu estou a viver disso e eu sinto muito realizada, eu muito feliz. Eu lembro-me que tuas dito uma vez numa entrevista que o teu álbum, Ana, já é um clássico. É quase impossível conseguir comparar a Ana para a peça. Ainda pensas assim? Eu sinto que mesmo em relação ao meu primeiro álbum, Reflexos, a Ana, a peça, não temos como comparar. Porque são momentos diferentes da minha vida. Os sentimentos que eu quis passar também eram diferentes. Eu não posso adivinhar o que é que vai tocar, o que é que vai pegar. Eu posso apenas fazer o meu trabalho com excelência, o melhor possível. E tirar dentro de mim as emoções que eu sinto que são importantes passar para as pessoas. O resto depois é com o público. E tu consideras a peça como um trabalho teu mais maduro, mais intusivo, mais teu? Eu sinto que cada álbum meu tem um pedaço de mim. Eu acho que só os timings é que são diferentes, o momento é que é diferente. Mas eu entrego-me de corpo e alma a cada um dos meus projetos. Da nossa paixão ao teu lado, meu amor, amor, meu amor.